Eu tô online, mandei mensagem pra tu, tô só esperando o vezificado na timeline, tudo que cê faz eu sei, essa foto de corpinho com essa frase eu já saquei, cê tá querendo, tá que eu sei, conhece e deixa eu também, cê tá querendo, tá que eu sei. Com mais de uma década e meia de carreira, Henrique e Diego colecionam hits e hoje lança o DVD Henrique e Diego ao vivo em Rio. E aí meninos, tudo bem? Bom demais. Já vi que no nome tem uma coisa de gringo aí, né? É, então. Americanizado, né? Americanizado. Eu vi que vocês gravaram no YouTube, lá no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro e por quem é o DVD? Eu acho que o Rio de Janeiro, nós tivemos uma experiência no nosso terceiro DVD, em que nós vimos de dois DVDs gravados em Campo Grande. Um pequeno e um outro grande, a qual mudou a nossa carreira, assim, mudou, nivelou o nosso trabalho, onde nos levou pra vários lugares, que é o DVD da Suite 14. E aí, essa música e todo o trajeto nessa nossa discografia do começo da carreira, foi semeando o Rio de Janeiro. A gente foi sentindo que lá foi abrindo portas. Nós tínhamos lá já uns sete, oito anos que nós andávamos o Brasil inteiro e o Rio a gente não tinha contato. Quando isso foi começando a acontecer, de certa forma, o Rio foi abraçando mais sertanejo. A gente foi também crescendo e tendo um carinho com eles e olhando, né? Hoje em dia, um termômetro é a gente analisar os números. E dentro dos números, tudo que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio, são as maiores cidades, são os maiores estados que consomem a dúvida. Então, aí, fomos abraçados pelo Rio. Então, dentro da musicalidade, o nome DVD em Rio. Quando nós tínhamos a oportunidade de sair pra turnês na Europa, a turnê na Europa, a gente sentiu que quando fala Brasil, o cara fala Rio de Janeiro. Então, por que não já deixar gringo, tanto quanto o nosso cartão postal, que é o Rio de Janeiro, e o nosso nome do DVD? Assim, bem no resultado final. Qual a característica que vocês falam que difere? E a gente não vê nem os três anteriores. Amadurecimento musical, amadurecimento pessoal dos dois, de ambas as partes. Acho que o Henrique Diego, não só musicalmente, mas como pessoa, evoluiu, passou por diversas fases da vida. Acho que a idade também chegou um pouco mais pro Henrique Diego. A responsabilidade aumentou. Então, você poder falar de frente com o que você pensa, e falar de frente com as pessoas que fazem com que a sua música e o seu projeto cresçam, você acaba tendo que ter uma maturidade muito grande, absorver tudo isso, tanto as críticas quanto as coisas construtivas. Então, a gente costuma dizer que a nossa música vem evoluindo, automaticamente vem amadurecendo. Assim como o nosso público também, que vem amadurecendo conforme o tempo. E os anos de estrada também, e a oportunidade que a nossa carreira nos dá é de conhecer o Brasil de uma forma diferente. Eu vi que foram 15 faixas gravadas, entre gravações e inéditos, e curiosamente nenhuma parceria. Como foi pra vocês a escolha de repertório? Foi muito tranquilo, acho que foi bem natural. Quando nós buscamos gravar esse novo projeto, foi bem pensado. Acho que esse amadurecimento musical nosso veio conforme o tempo. E o tempo veio nos ensinando a isso, a ter mais calma, a ter mais paciência, correr atrás das coisas. Porém, com um pouco mais de um pé atrás, de uma bagagem um pouco mais... Mas ter uma sensibilidade na escolha das músicas. E eu acho que esse tempo todo que nós viemos plantando a nossa música, semeando também, nós viemos amadurecendo e buscando projetos, músicas novas, mas tudo com tempo, tudo com calma. Não foi nada assim de uma hora pra outra. E a gente veio buscando isso até chegar nesse resultado, que são essas músicas inéditas, com as regravações. O público sentia falta de algumas músicas que nós gravamos lá no passado, que porém não fizeram tanto sucesso, e a música que todos nós criávamos uma expectativa muito grande dela, sabe? E a gente resolveu empaginar elas e trazer de uma forma atual, com essa ajuda da internet, hoje em dia com essa evolução da internet, poder dar uma visibilidade pra essas músicas que não tiveram... Uma oportunidade antigamente. Vocês não pensaram em uma parceria assim? A gente tem em mente, nada? Não, é porque na hora da seleção do repertório, dois meses antes, três meses antes do DVD, a gente estava só pensando em repertório e a gente falou assim, ó, provavelmente por volta de quando tiver, faltando um mês pra gravar, com a data que nós marcamos, a gente vai ter ideia do repertório e os arranjos prontos, e aí a gente pode ver o que tem característico alguém, vamos dizer. Mas não, foi dessa vez a gente sentou e falou, pô, eu quero começar cantando essa música, aí eu falei, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui nessa música, eu quero fazer isso aqui. Quando, uma análise geral, a gente percebeu, poxa, das músicas que tem aqui, eu não gostaria de dividir essa música contra artistas e você, também essa não, dessa não. Ao invés de ter uma participação, duas, três, vamos fazer sem nenhuma agora, vamos dar essa chance pra gente mostrar essa musicalidade dos dois. Bom, a galera aí vem acompanhar, visite o nosso show, que vai se admirar, vai se divertir muito, e na hora do romantismo vai também se emocionar muito, que... Não deixe de curtir o nosso DVD, que está disponível em todas as plataformas digitais, não é Gustavo Lima, mas é um de família. E espero que vocês curtam aí a nossa música, que foi preparada com muito carinho, com muito amor, em paz, com muita dedicação. Essa é a palavra, um DVD feito com muita paz, muito amor, e vocês se divertam aí com o nosso filho, Henrique Diego Alvivo em Rio. Valeu, gente, um grande abraço. A gente sabe a sua história, hein? Tudo que acontece eu sei. Eu tô online, mandei mensagem pra tu, tu só esperando o ver se ficar. Na timeline, tudo que cê faz eu sei. Essa foto de corpinho com essa frase eu já saquei. Cê tá querendo, tá que eu sei. Com incidência eu também. Cê tá querendo e eu também. Se eu não pegar, eu pegarei. Eu fiz uma pergunta saliente, cê vai ter que responder. Cê quer beber, amor, ou quer fazer, amor, bebê? Cê quer beber, amor, ou quer fazer, amor, bebê? Cê quer beber, amor, ou quer fazer...